Logicamente, nesses jogos de Campeonato Brasileiro, onde encontraremos também equipes de bastante nível, acredito que seja um grande parâmetro para a gente saber o que a gente tem, o que a gente pode perspectivar ali na frente, mas eu vejo esse ano como um grande ano para a nossa categoria. A gente está sendo preparado muito bem, a equipe está muito junta, muito unida e a gente sente bem, para começar o Brasileiro, o time passou por algumas mudanças, a gente vem jogando com jogadores mais novos e a gente vê que para esse campeonato a expectativa está muito alta, vamos fazer um bom campeonato e chegar mais longe do que na edição passada.